O Lima voltou na recuperação Vem chegando aqui o Felipe, lançamento bom, hein? Descolando, boa jogada, vai chegando o Yuri que chegou na área, bateu! Gol! No Itubiara! E Yuri! Mas que bola enfiada! Pelo Felipe, o Yuri recebeu livre! E bateu forte no canto pra fazer o primeiro do tricolor! Yuri! Aparecida zero! Itubiara! Um chegou Itubiara no Senna! O cinco que o César tá gostando dele é o Márcio, joga o camisa pra dentro, sendo o Batista na fase boa da seleção brasileira, lembra dele? Lembro, perfeitamente! Batista é exinho de Porto Alegre? Batista? Exatamente! Olha uma Aparecida, olha a bola pra boca do gol, é gol! Gol! O Vitão! Para fazer a alegria da mãe dele, da avó dele, que estão aqui no estádio Aníbal Batista de Toledo! Vitão! Vitão! Vitão é o homem do gol! 42 e meio! Aparecida volta pro jogo! Um a um! E tem que fazer mais! Mais um! Tem que fazer mais um, que lá foi dois a um para o Itubiara! Ah! 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 Ah!